Oi gente, oi Brasil, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma receitinha fit, tá bom? Fácil de fazer, vai na e-fry, não tem nada de gordura, antes de eu começar, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e comentar, estou precisando do comentário de vocês, viu? Para essa receitinha, o que eu estou usando? Eu cozinhei 250 gramas de peito de frango, eu coloquei um caldo de legumes, cozinhei, depois desfiei e piquei cheiro verde. Aqui nós temos quatro mandioquinhas de média para grande, tá bom? Cozidas também, eu cozinhei aproximadamente 10 minutos, vai um ovo e vai quatro colheres de sopa na receita, tá? De farinha de aveia, eu vi que eu não tinha, então o que eu estou colocando? Farinha integral, mas pode ser farinha de berinjela, farinha de linhaça, menos a tradicional, que a receita é fit, tá bom? Eu vou começar como? O frango desfiado, eu vou colocar a minha mandioquinha aqui, coloquei um ovo, coloquei as quatro colheres de sopa de farinha, agora eu vou vindo com a mão, mão lavadinha, a gente vai incorporando todos esses ingredientes. Gente, fica muito gostoso, eu já fiz, então estou fazendo hoje para mostrar para vocês, fica delicioso, já vai pré-aquecendo, nós vamos colocar esses bolinhos na airfryer a 200 graus, até ele ficar dourado, você vai controlando, tá bom? A gente faz com muito amor essas coisas para vocês, todo dia eu fico pensando o que que eu posso fazer para trazer para trazer praticidade para a vida de vocês, tá bom? Eu mostro o bolinho, montando meus bolinhos, enquanto isso se inscreve no canal, compartilha com quem você ama, com quem está fazendo dieta, com quem tem intolerância à lactose, vai colocando, vai compartilhando e vai comentando se vocês estão gostando das receitas. Olha a cremosidade deste bolinho, sem nada de gordura, olha, pode fazer também no forno tradicional. Beijos!